Boa noite, boa noite. Fala, pessoal. Bate horário na nossa quinta-feira aqui. Hoje eu tô pensando em falar sobre pastor alemão. Tava pensando aqui. Vamos falar sobre pastor alemão e das cores do pastor alemão. Piadinha boba. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Tá legal? Vamos esperar um pouquinho aí pro pessoal entrar. Aproveitar um rico momento aqui do horário nobre. A gente não é globo aqui, mas é horário nobre. Então, passar um comunicado pra vocês. Na última semana aí, a gente teve a exposição de pelotas. Então, a gente conseguiu curtir remotamente. Os amigos mandaram vídeos, fotos, etc. E estamos agora com as inscrições abertas da exposição de conservatória. Nossos amigos cariocas. Então, fiquem ligados aí. As inscrições abertas até dia 18 de novembro. Tá bom? Se alguém tiver dúvida aí, precisar de alguma ajuda, me chamem em privado. O nosso amigo Joãozinho, que tá na organização aí. Tá legal? Bora pro que interessa? Hoje eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, viu, gente? Porque é o seguinte. Temos dois mestres aí. Dois mestres pra falar sobre genética, pra falar sobre cores. Queria dar uma boa noite aí pro Dimas, pro Humberto. Boa noite, gente. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Humberto. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu tô. O Humberto tá baixo o seu som, Humberto. Boa noite a todos. Vamos pra mais uma live CBPA aí hoje. Conversar sobre genética das cores. Vamos lá. Vou colocar aqui. Pessoal, Sabe que cada vez a gente tá ficando mais profissional aqui. Os caras fizeram material aqui, meu. Que não precisava nem ter eu aqui. Na verdade, eu só tô aqui pra atrapalhar hoje, tá? Só pra fazer piada sem graça. E aqui, colocar pergunta difícil. A primeira pergunta, enquanto eu tô compartilhando aqui. Peraí. A primeira pergunta que a gente vai fazer é Da onde que vem o Panda e o Pastor Fígado? Vamos começar bem fácil hoje. Muito bem. Mais um pouquinho. Muito bem. Muito bem. Apresentação bonita. Legal, gente. Hoje a gente vai falar sobre padrões e genética de cores. Então, eu queria passar a palavra pro Dimas. E, gente, fique à vontade. Coloquem as perguntas aí. Vou ficar de olho aqui. Nos comentários. Fiquem à vontade. Dimas. Vamos lá. Nós preparamos aí uma apresentação pra tentar ajudar, né? Essas dúvidas sobre pelagem são bem recorrentes. Então, a gente preparou um material ilustrativo aí. Tentar facilitar também essa nossa explicação. Eu vou começar falando, então, das cores, né? Essas cores que são reconhecidas pelo nosso sistema, pelo CBPA, que é o cão cinza, o capa preta e o preto, né? De pelagem preta. Pode passar o próximo, senhor. Então, tem uma ilustração aí também só pra facilitar, né? Que as pessoas entendam onde estão. Quando a gente fala nos alelos ou nos genes responsáveis pela coloração, então, aonde eles estão. Então, tem uma célula aí ao lado esquerdo. Depois, dentro dessa célula, no núcleo dela, tem a fração de DNA do cromossomo. E a gente vê nesse DNA, é ali que é feito um exame, né? Pode ser feito um exame de DNA. E a gente vai achar um local, o locus, responsável por essa coloração. Esse fenótipo que a gente vê no animal. Então, assim, nos pastores alemães, a maioria deles, o que determina, o gene que determina a coloração, é o gene da série Agutti. Que é o AW pro cinza, o AS pro capa preta e o Azinho pro preto. Pode passar, Marcelo. Eu coloquei aí em ordem de dominância, então, parece ali, né? O AW é o cinza, o AS é o capa preta e o Azinho é o preto. O que isso quer dizer? O cachorro, ele sempre tem um... No gene dele, ele tem um alelo que vem da mãe e um alelo que vem do pai. Então, se ele apresentar um alelo AW, por exemplo, que veio do pai, e um alelo AS que veio da mãe, ele vai ser um cão AW, AS. Esse cão vai ter a pelagem. Quando a gente olhar pro cão, nós vamos enxergar um cão cinza. Porque o cinza é dominante em relação ao capa preta. Então, ele... Mesmo que ele tenha um gene de preto, um de cinza e um de preto, ele sempre vai ser cinza. Se ele tiver o AW em um dos alelos, quando a gente olhar pra esse cachorro, independente do outro alelo, sendo cinza, sendo capa preta ou preto, o cão será cinza, sempre, tá? Então, a ordem de dominância é o cinza, depois o capa preta e o preto. Então, a mesma coisa. Se eu tiver um cão capa preta, com o gene pra preto. Quando eu olhar pra esse cachorro, eu vou ver um cão capa preta, por mais que ele tenha o gene de preto. Aí, se eu ver um cachorro capa preta, ele pode ter o gene de cinza? Não. Porque se ele tivesse o gene de cinza, ele necessariamente apresentaria a coloração cinza. Então, essa é a ordem de dominância das cores do pastor alemão dentro da série Agut. Eu exemplifiquei aí alguns cães. Por exemplo, ali, o cão da esquerda, uma fêmea, ela tem o gene AW, então, alelo AW, alelo AW, que veio da mãe, o cinza, e do pai, o cinza. Geralmente, esses cães, AW, AW, que é o cinza ou mozibuto, eles são de uma tonalidade mais clara, é um cinza mais claro. No meio, a gente tem uma foto de um cão ainda cinza, porque ele tem o alelo cinza, o AW, mas ele também tem um alelo de capa preta. Então, muitas vezes, a gente vê essa mão da capa preta, por mais que tenha um cão cinza, mas a gente vê a definição da marcação da capa, como visto no cão capa preta. E o cão da direita é um cão ainda cinza, mas com um gene para preto, né? Então, com um alelo de preto. Ele é um AW, aí, geralmente, a gente vê cães mais escuros, né? Esse é realmente um cão bem escuro. Eu até peguei um para facilitar, né? Isso aí. Mas quando a gente vê uma ninhada, por exemplo, onde eu tenho cães todos cinzas, por exemplo, mas um que é portador de capa, um que é portador de preto, a gente consegue ver essa tonalidade entre os filhotes. E depois do teste, ele te dá certeza de que realmente é aquele cão, qual o gênico é que ele comporta, né? Esse filhotão passando um carvão no bichinho, hein, cara? Que coisa mais linda, hein? É. Esse aí é o conhecido como Black Sable, né? Muita gente, assim, a cor mais procurada dentro dos cães de trabalho é esse cinza portador de preto bem escuro, Black Sable. Realmente é um cão lindo. E interessante, assim, do cinza, é que ele nasce... Logo que nasceu o filhotinho, ele é escuro. Aí, até os 60 dias, ele vem clareando. Mais ou menos o ápice do cão claro é aos 60 dias. E aí, ele começa a escurecer de novo, né? Então, esse cachorrinho aí, ele tem uns 40, uns 50 dias nessa foto. Quando esse cachorrinho tiver 5 meses, que ele tá muito escuro, ele vai ser praticamente preto. Aí, ele volta a clarear o cinza, né? Ele tem esse comportamento. Ele volta a clarear um pouco, e aí, ele vai escurecendo, escurecendo, pra ele chegar no mais escuro, né? No ápice do cinza dele, por volta de 2, 3 anos. Legal, legal. Vamos passar o próximo capa, então? Posso passar? Capa preta. O capa preta, tem aí o cão da esquerda, né? Um cão de exposição. Capa preta, ele tem os dois genes aí de capa preta, que é o mais comum, né? Dentro do pastor alemão, de exposição. A grande maioria deles só porta o gene para a capa preta. Eles não portam nem o cinza e nem o preto. E o cão da direita é um cão capa preta, mas ele já porta o gene para preto. Então, a gente vê que é um cão já muito mais escuro quando comparado ao cão de exposição da esquerda, né? Isso aí também acontece. O capa preta portador de preto, geralmente, ele é mais escuro do que o cão que tem os dois alelos de capa preta. Aí, no meio é um filhote, o capa preta já é diferente, ele vai clareando, né? Ele vai sempre... Ele nasce mais parecido com até um bicolor aí, só com realmente as extremidades mais avermelhadas, amareladas. E aí, essa capa, essa extremidade, os membros vêm se tornando mais claros. E o preto, ele fica mais restrito à capa e à cabeça. Até aí, dependendo já de outro gene, que é o gene da máscara, mas, enfim, ele vem subindo e o cachorro vai ficando mais avermelhado. E o capa preto, ele não muda. Ele só vai avermelhando mais, 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 e ele não tem essa transição como tem na coloração cinza. Beleza, aí vamos ver. Só aproveitando que a gente falou de capa preta, a Maria Eduarda, ela comentou assim, hoje vemos na pista a disposição de cães com TAM mais avermelhado. Já é conhecido o marcador genético? A escolha é pura estética ou tem relação com questões de diluição? Não, tem um gene de intensidade desse vermelho, sim. Tem um gene de intensidade do vermelho. E ele é de caráter dominante. Então, o cão dominante e o cão heterozigoto e o cão homozigoto dominante, esses cães apresentam essa pigmentação mais avermelhada. Por isso, até que é mais fácil também a gente selecionar, né? É nítido hoje nos cães de exposição que a grande maioria deles são avermelhados. E sempre que o fenótipo, né? O que a gente vê está ligado ao gene dominante, a parte dominante, é mais fácil de fazer uma seleção em cima disso. Mas já existe, sim. É o nosso gene de intensidade do vermelho. No Rottweiler também, né? Vou abrir um parênteses, Gilmas. E eventualmente se vê, mais nas pistas na Europa, o padrão red sable, né? Ou cinza, com essa tonalidade mais avermelhada. Ali tu comentou do black sable, que é mais comum nesse trabalho. Eventualmente se vê na Europa, em alguma pista, algum cachorro cinza já com essa tonalidade vermelha, que é o red sable, né? O pessoal comenta. Todo mundo gosta do cão avermelhado, né? Porque ele contrasta. É uma cor que é mais viva, que contrasta com o preto, contrasta com o cinza. Então, a seleção em cima dos cães de exposição tem mais foco na aparência, na beleza, por isso que vocês estão muito à frente, vamos dizer, em relação a isso. Mas mesmo os criadores de trabalho e as pessoas que gostam dos cães de trabalho gostam de um cão que seja avermelhado, como um red sable ou mesmo capa preta, seja lá o que for, com esse vermelho mais forte, né? Mais intenso. E aí vem os cães pretos, né? Da série Agote. Então, é um gene recessivo. O pai precisa portar o gene do preto e a mãe também, para que ele tenha o duplo gene do preto. Por isso que é uma minoria dentro da série Agote. É muito mais difícil. Eu preciso do pai portador e a mãe portadora. Senão, eu não consigo tirar um filhote preto. Agora, se eu acasalar dois cães pretos, necessariamente a ninhada inteira vira preta, porque só tem o gene azinho, né? Só tem o gene recessivo. Mas como a gente não tem um número muito grande de pretos, e assim, a princípio, anos atrás, a cor não era um critério de seleção com peso muito elevado. Então, nasciam cães cinzas, né? Por ser predominante, uma grande maioria, e as pessoas analisavam e selecionavam mais pelas características funcionais do cão. Então, o cinza se tornou um cão... Ainda assim, muito mais... De muito maior número dentro da raça. Falando em cachorro de trabalho, lógico, né? Cachorro de disposição é o capa preta. Então, ele é representado pelo azinho. Na origem da raça, se tinha uma população bem maior de cães cinzas, né? Justamente por causa dessa dominância genética, né? Essa imposição, essa característica de termos hoje uma população muito grande de cães pelagem capa preta, ela passou a acontecer na segunda metade do século passado pra cá, né? Até o início dos anos 1900, aí os reportes que se tem é que a grande maioria da população de pastores alemães eram pelagem cinza. Exatamente, é isso aí, Humberto. Lá na origem, os cães eram a grande maioria cinza, e como a seleção estava mais em cima realmente da funcionalidade, tinha um número maior de cinzas, mas com o crescimento da raça, né? A popularização, o capa preta foi ganhando muita notoriedade pela beleza da cor. E hoje é predominante aí, né? Não tem nem o que discutir, né? Nos cães de exposição, a gente vê muito capa preta. Bom, aí eu fiz um esqueminha, né? Só pra também facilitar o entendimento de acasalamentos. Então, por exemplo, dois cães que tem dois cães que são homozigotos, cinza homozigoto, que a gente fala. Então, ele tem os dois alelos AW. Se a gente acasalar dois cães assim, 100% da prole vem cinza e vem cinza homozigoto. Então, isso aí é bem comum também. Eu vejo as pessoas acasalarem querendo alguma coisa diferente do cinza, às vezes, ou um cinza um pouco mais escuro, mas partindo de acasalamentos de dois cinzas homozigotos. E aí, não tem como, né? O resultado sempre vai ser esse. Sempre vai ser 100% dos cães cinza homozigotos. Eu fiz um outro próximo esqueminha aí. Aí, na esquerda, né? Na coluna da esquerda, a gente tem ainda um cão cinza homozigoto, AW, AW, e um acasalado com um cão capa preta, o cão de cima, da linha de cima, é a S, Azinho. Então, é um cão capa preta, portador de preto. E fazendo o acasalamento, a gente tem aí 50% do... 100% dos cães cinzas, mas 5% deles serão AWAS, que são cinzas portadores de capa preta, e 50% serão cinzas portadores de preto. Fiz mais um esquema aí para exemplificar. Pode passar o próximo. Aí, eu já coloquei, ó, um cachorro na coluna da esquerda aí, um cachorro cinza portador de preto, então, ele tem o alelo AW e o alelo Azinho, acasalado com um cachorro capa preta portador de preto também. É o que eu falei, ó, aqui a gente já consegue tirar alguma coisa de preto, porque o pai porta preto e a mãe porta preto. Então, eu tenho ainda 25% dos cães cinzas, que são portadores de capa, né, que são esses AWAS. Aí, eu tenho 25% dos cinzas portadores de preto, que são esses AWA, Azinho. Eu tenho depois 25% dos cães capa pretas com portando preto, que é o ASAzinho, e os cães pretos, que são ASAzinho, né, 25%. Eu só... Não sei, assim, se está bem claro essa questão, por exemplo, eu tenho um cão ali, ele sempre vai ter dois alelos, né, então, por isso que eu só, sempre estou falando em AWAS, AWAzinho, ASAzinho, se está claro que esse cão, por exemplo, AWAzinho, ele... Isso é o gene dele, a parte genética, mas quando a gente olhar para esse cão, eu tenho que ver um cão cinza. É o AWAS, eu tenho que ver um cão cinza, pela dominância do gene cinza em relação ao capa preta. Quando eu vejo um cão AWAzinho, eu tenho que olhar e ver um cão cinza, mesmo que ele porte o preto, tá? Eu acho que isso aí está claro, né? A colinha. A colinha ficou bem legal. Posso passar aqui, Dimas? Passar o próximo, aham. Passar o próximo. Nesse aí, eu até... É, esse aí é o seguinte, muitas pessoas me perguntam assim, né, o pessoal, especialmente quem cria cães de exposição. Então, eu tenho lá na coluna da esquerda um cão típico capa preta, e a grande maioria, que é um cão que só tem gene para capa preta. Mãe capa preta, mãe capa preta, avós capa pretas, bisavós capa pretas. Então, esse cão, ele tem os dois alelos para a capa preta, a SAS. Aí, eu quero, eu vou acasalar esse cão com um portador de preto. Eu vou tirar filhote preto? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Não. Se o preto vier da série Agut, né, o preto recessivo, ele, você não vai conseguir tirar um preto. Você vai tirar 50% dos cães capa preta, homozigotos, e 50% deles portadores de preto. Então, você não consegue tirar, mesmo que fosse um preto, né, no lugar ali do ASAzinho, sairia 100% da prole ASAzinho, que seria um cão apresentando a cor capa preta. 100% deles portariam, mas 100% apresentariam a cor capa preta. Então, mais uma vez, pode passar o próximo slide? Para que eu tenha um capa preta, aí eu posso pegar, por exemplo, um filho daquele, que era um portador, né, do acasalamento anterior, acasalando dois portadores, aí eu ainda tenho 25% desses cães capa preta, homozigotos, eu tenho 50% deles capa preta, portando o preto, eu terei aí, sim, 25% desses cães de cor preta, tá? Então, assim, é como eu falei, né, a série Agutti é responsável pela coloração, né, de pelagem da grande maioria dos cães, né, vou dizer que do pastor alemão de trabalho, eu desconheço algum outro que, dentro do padrão, né, vamos dizer assim, que a coloração dele venha de um outro gene, como o K, que o Humberto vai falar aqui um pouquinho mais pra frente, mas mesmo dentro do cão de exposição, esses cães acabam sendo a maioria esses que a pelagem é determinada pela série Agutti que eu acabei de passar, tá? Ô, Dimas, antes da gente progredir, o Geraldo colocou que acasalou dois capas pretas algumas vezes e tirei alguns filhotes pretos, será que algum deles tinha ascendentes pretos? Então, aí, se for na série Agutti, eu não sei se ele cria cães de exposição, o Geraldo, ou ele cria os cães de trabalho, mas, então, se tiverem ligar Agutti, com certeza o pai porta e a mãe porta, agora, tem uma chance maior desse cão ser, esse preto ser um preto relacionado ao GNK, que é o preto dominante, que o Humberto vai falar agora e vai clarear bem aí pro nosso amigo Geraldo também. Tem uma questão importante, os cães da série Agutti, no caso, dois capas pretas portando o GN pro preto recessivo, eles podem gerar filhotes pretos, que é esse diagrama esquemático que o Dimas estava mostrando. Quando a gente fala do preto dominante, pelo menos um dos pais, um dos pares desse casal, tem que ser preto, tem que ter a coloração preta, pra que algum filhote saia preto. Então, toda vez que dois exemplares formam par e nenhum dos dois é preto, e algum filhote da ninhada nasce preto, então esse filhote que está nascendo é um filhote preto recessivo da série Agutti. Muito provavelmente, esses dois cães que formaram par têm algum ancestral próximo na pelagem preto, ou são portadores do preto recessivo. É verdade, isso aí, o Humberto tem razão, exatamente. Ali o Geraldo deixou claro que os dois cães eram capa preta, então se eles portassem o gene do cã do preto dominante, teria que apresentar cor preta. Realmente, ali tem que ser, nesse caso, vindo do preto recessivo da série Agutti. O Geraldo comentou que esse acasalamento, enfim, essa ninhada que ele tirou foi nos anos 80. Eu acredito que até a década de 70, início dos anos 80, a gente ainda tinha nesse plantel, no pool genético dos cães de exposição, uma riqueza genética maior, a gente ainda tinha mais exemplares que não eram homozigoto capa preta e capa preta, mas de meados dos anos 90 para cá, o que se vê são acasalamentos quase que estritamente envolvendo cães pelagem capa preta, e hoje aconteceu isso que o Dimas citou na apresentação há pouco, quase que a totalidade dos cães de exposição hoje são homozigoto capa preta e capa preta, o que gera uma certa pobreza genética, digamos assim, a gente reduz o pool genético da raça, se a gente perde uma informação genética que antigamente era algo que se tinha mais comum. Verdade. Priscila, a gente vai responder a sua pergunta, a gente estava já sabendo da sua pergunta sobre gen K, o Humberto vai dar aula agora sobre o locus K, Calvin, ele perguntou se a mistura, se essas misturas, acredito que ele está perguntando das cores, se é permitido pelo CBPA, sim, a gente pode acasalar todas as combinações, e sobre as pelagens, não, no CBPA a gente não pode acasalar pelagem, aí eu não sei, Calvin, só confirma isso, se você estiver perguntando sobre a variedade, pelo longo, pelo curto, não, a gente não pode misturá-las, tá legal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, por que não vemos, por que não vemos a Alemão, acho que é ver a Alemão na Alemanha, preto? O que vocês acham aí, gente? Olha, é um, eu vou tomar a liberdade de comentar antes, mas é um, é um nível muito alto de competição, dos cães de estrutura, e não se tem essa, é um nível muito refinado, então assim, o que se vê no topo dos cães de estrutura competindo na Alemanha são filhos de cães capa preta, nessa linha dos homozigodos capa preta, é possível encontrar cães VAs pretos e cinza em países do leste europeu, onde se tem mais tradição de criar as pelagens cinza e preta, a Estônia virou referência nos últimos anos, esse ano eles fizeram uma Ziga, agora há pouco, acho que faz em torno de um mês, e a Estônia elegeu um VA preto, é um cão, me falha a memória agora o nome do cão, mas ele é um filho do Markmanian, que é um cachorro que foi VA1 preto na Rússia há uns anos atrás, e a Estônia o ano passado, na Ziga 2019, eles elegeram o Markmanzipo, que é um cão cinza, o VA1 da Estônia, então assim, a Estônia, ano passado foi um VA1 cinza e esse ano foi um VA1 preto, eu tenho essa impressão assim, que no leste europeu não se tem tanto preconceito e ele se elege mais, a população de cães cinza e preto é bem maior do que na Europa Ocidental, é Itália, Alemanha, Espanha, enfim, a gente percebe muito isso em vídeos, fotos, e até na América do Norte é mais comum os cães serem cinza e preto do que estritamente os capa preto que a gente vê na Europa Ocidental. Dimas, acho que você vai falar alguma coisa. Não, eu concordo contigo e vocês até têm mais propriedade para falar sobre os cães de exposição, mas eu concordo plenamente que o N dos cães não é como falou o top, então a gente tem um número muito maior de cães capa preta e é muito mais fácil selecionar essa nata, esse top do top dentro dos capa pretas, é muito mais complicado de um número menor de indivíduos eu conseguir tirar algo tão bom. Mas eu concordo também, eu acompanho muito a criação dos países do leste europeu e lá já é mais desenvolvido isso, tanto os cinzas quanto os capa pretas e eu acredito que assim, para aparecer um VA preto ele vai vir do GNK, do cinza, do preto dominante porque é muito, eu consigo maximizar esse N, gerar um número muito maior de cães pretos vindo desse GNK do preto dominante e eu consigo hoje, por exemplo, se eu tenho uma fêmea preto dominante vinda com o GNK, eu posso acasalar com o VA alemão, que é um capa preta e eu vou tirar filhos pretos direto, filhos diretos desse cão capa preta que foi VA. Então, se eu tenho um ganho genético em relação a conformação ou fenótipo muito maior do que se eu fizer um caminho pela série Agult, onde eu vou demorar muitas gerações para conseguir colocar dois cães portadores de preto junto. Então, eu acredito que esses cães do preto dominante, portadores do GNK, eles, é nítido que a gente vê uma morfologia diferenciada nesses cães com uma frequência maior. Eu tentei achar um exemplar preto de exposição vindo da série Agult, até conversei com o Berto, com o Marcelo, pessoas que criam preto e a gente, todo mundo tem preto vindo do preto dominante. Realmente, é muito mais difícil a gente conseguir o preto vindo da série Agult e já nos cães de trabalho só tem os pretos da série Agult. Antes da gente ir para o Locus K, a casa do linhador, daí fiquem à vontade quem quiser puxar, quando aparecem os famosos cães azuis, que na verdade não são permitidos, isso seria uma diluição do gene preto ou o que vocês comentam? O gene da diluição é o gene B e ele leva a total ausência do preto. O animal tem o focinho em tons de marrom, bege, as mucosas, as unhas. Esse cão não tem nenhuma parte do corpo com a tonalidade preta. É um gene recessivo e até eu particularmente estou há 12 anos criando e a gente não vê mais nascerem esses cães, pelo menos aqui no sul não tem notícia de nascimento desses cães na coloração fígado ele vem totalmente diluído. Até eu tinha comentado com o Dimas durante a semana a gente vinha conversando sobre essa apresentação que surgiu uma polêmica recente, uma certa polêmica com relação aos registros iniciais que a CDKC emite para todas as raças e estava aquela polêmica envolvendo o pastor alemão porque quando a gente faz esse tipo de registro inicial ou permitisse se fosse permitido um registro inicial para o pastor alemão a gente estaria colocando para dentro do pool genético da raça genes que a gente já conseguiu erradicar todo o trabalho de seleção genética toda uma filtragem que se faz ao longo dos anos para conseguir erradicar algumas características que não são desejáveis ou não são permitidas pelo padrão racial a gente está correndo o risco de colocar de volta esse problema para trazer para dentro de casa digamos assim até eu iria colocar na apresentação essa parte do gene da diluição mas a gente achou que por não ser nada comum acabamos não colocando optei por não colocar na apresentação essa parte seria o que eu iria falar e a gente acabou incluindo ela nas imagens mas o cão é isso ele com o gene da diluição ele não tem nada de preto em síntese disso Legal Quer comentar alguma coisa Dimas? É isso aí o Humberto colocou muito bem e o azul e o Isabel a gente não vê ainda eu andei vendo alguma coisa eventualmente o cão com o marrom no lugar do preto a marcação de marrom mas não o responsável pelo gene da diluição agora em relação ao que o Humberto colocou do RI e trazer de repente com o RI trazer essa questão das cores algumas coisas que a gente já fixou eu acho que concordo que tem esse risco mas eu também acho que tem alguns ganhos que é realmente o pool genético o pool gênico e mais relacionado até à saúde dos cães que isso é muito importante porque a questão a questão da coloração a gente consegue a gente consegue com um teste genético depois eu falar esse cachorro é portador por exemplo que fosse um gene do azul que tivesse o D aí no caso o Dzinho eu poderia não usar esse cão em uma cadela que também portasse então eu evitaria trazer esse cão com a diluição mas eu acredito que teria outros teríamos outros ganhos relacionados realmente a questão de saúde que hoje não só o pastor alemão mas muitas raças puras vem enfrentando em relação aos cruzamentos muito fechados e a perda da seteirozigose então são questões outras questões para discutir mas que eu acho válido porque eu vejo hoje muito não especificamente sobre isso que o Humberto falou mas hoje as pessoas a gente já tem um tipo muito fixado dentro das raças não só do pastor alemão mas a gente vê uma homogeneidade muito grande se eu pegar uma ninhada do Humberto ou do Marcelo ou do seja lá quem for aqui de São Paulo a gente vê uma homogeneidade muito grande dentro da raça e aí eu acho que às vezes a gente tem que pesar um pouco até que ponto essa homogeneidade ainda eu aumentar essa homogeneidade em cima de cruzamentos endogâmicos até que ponto isso é interessante eu sabendo que isso é danoso para a saúde dos animais então eu acho que chegou um momento que a gente tem que começar a pensar um pouco legal tem um padrão mas o que isso pode me trazer de prós e contras agora se a gente continuar fazendo cruzamentos muito muito fechados a gente vai conseguir uma homogeneidade ainda maior um tipo ainda mais fixado mas com certeza a gente vai trazer junto os genes deletérios aí e alguns problemas de saúde Verdade aproveitar que a sala está cheia agora pessoal convido vocês para compartilhar o link da live tá bom compartilha nos grupos aí compartilha para os amigos para os inimigos também os inimigos precisam aprender sobre locos a Gucci etc essas coisas loucas que esses dois estão falando que eu não sei nem o que eles estão falando estou aqui só ouvindo e deixem o like de vocês lá tá bom estamos quase chegando a 800 e o vocês não estão vendo ele está aqui atrás tá o Liminha o Eleton ele está aqui atrás ele falou assim que quando chegar a mil ele vai dar um presente então eu quero que chegue a mil para ele ficar esse presente onde é que eu clico? então ele vai sortear um filhote não sei não sei o que vai acontecer é preto dominante vamos falar agora sobre Locos K senhor Humberto passo as honras ao senhor o Locos K é o outro caminho para se chegar no preto ele é um a gente tem hoje uma linhagem bem bem fixada lá no leste europeu cães de origem russa que alguns cães tem alcançado algum destaque nas exposições de criação especialmente na Europa a gente ainda não tem muito disso na América do Sul temos algumas importações que foram feitas aqui para o Brasil mas particularmente eu tenho vários contatos troco muita ideia com o criador uruguaio argentino que estou no sul do Brasil então tem uma rede de contatos aqui dos vizinhos e não se vê ainda muito do preto dominante nem na Argentina que é um mercado muito grande do pastor alemão chegaram a criar aí alguns anos atrás um volume maior do que os próprios alemães e no Uruguai também não se vê eu percebo com uma frequência maior cães de pelagem cinza e pelagem na cor preta no Chile mas aí o Chile já foge um pouquinho não tem tanto contato assim com criadores do Chile aí não ficaria devendo mas vamos lá vamos para a apresentação o Dimas vinha falando do GNA da série Agut que realmente define quase que a totalidade da população de cães pastores alemães aí a gente estima em torno de 90% mas nós temos também essa questão que tem se tornado mais frequente aí tem aparecido com uma frequência maior nos últimos anos do preto dominante eu até conversei com uma senhora que é juíza no Uruguai dona Margarita Sanchez Abau ela andou julgando exposições aqui no sul no ano passado e ela me comentou que há algum algum tempo atrás há 20 anos atrás criava se via o preto dominante uma frequência maior e que sumiu e que agora voltou de fato das linhagens que eu conheço que eu que eu tive estudando essa linhagem russa é a que tem se destacado mais principalmente nessa parte de exposições de criação estrutura e beleza o GNK então como o Dimas comentou ele é uma espécie de atalho ele é uma cobertura sobre o conteúdo da série Agut é por isso que a gente chama de preto dominante ele tem de fato três variações que são a simbologia que se usa é o K maiúsculo o KBR e o Kzinho o KBR é o é o o conteúdo genético que define aquele preto tigrado né é uma é um tipo de pelagem que a gente não tem no pastor alemão o pessoal vê no Fila alguns Bulldogs enfim tem aquela pelagem do preto tigrado que é é é dado pelo KBR que é uma coisa que a gente não vai comentar muito aqui hoje porque a gente não tem isso no pastor alemão então o K maiúsculo e e o K minúsculo é quando o indivíduo é homozigoto casinho casinho tem a porta a informação genética dos dois K minúsculos ali né pela simbologia ele é um homozigoto casinho casinho aí sim a definição da fenótipo da pelagem desse indivíduo vai se definir pelo conteúdo da série A da série A que a gente estava conversando até aqui pode passar para a próxima tela Marcelo por favor é quando o indivíduo for homozigoto para o K maiúsculo ele for tiver dois duas informações do preto dominante então o casão casão todos os os indivíduos provenientes desse animal toda vez que esse animal for uma par com algum algum outro indivíduo todos os filhotes vão ser vão nascer pretos né o homozigoto preto dominante ele tem essa característica de gerar toda a ninhada de filhotes pretos certo o que se vê com maior frequência hoje nessa linhagem dos indivíduos preto dominante ainda é o heterozigoto casão casinho em tese metade da ninhada vai nascer a chance maior a probabilidade maior metade da ninhada vai nascer na cor preta e a outra metade vai nascer na cor definida pela série agute capa preta ou cinza eventualmente até um preto recessivo eu particularmente ainda não vi não tive essa oportunidade de ver animais preto dominante com preto recessivo sendo mesclados mas é possível uma coisa interessante de se reforçar quando o animal quando nenhum dos dois animais que formam par são pretos mas eles geram filhotes pretos então isso significa que esse indivíduo preto está nascendo de um cruzamento ele porta uma carga genética de preto recessivo certo o preto dominante o indivíduo que é preto dominante forma casalamento com alguém se nenhum dos filhotes nascer preto então se perdeu essa carga genética do preto dominante certo então toda vez que um indivíduo preto dominante formar par com outro cão e na ninhada não nascer nenhum preto então a informação genética do preto dominante foi perdida ou seja esses indivíduos que nasceram todos eles são casinho casinho e aí vai valer a informação genética do locus A da série agute algo de certa forma uma informação de certa forma valiosa que eu considero valiosa os cães pretos da série agute eles têm a característica de enriquecer a tonalidade dos cães da sua prole então como o Dimas comentou ali eu vou dar uma ressaltada quando um indivíduo cinza se encontra com um indivíduo preto ele gera um cinza heterozigoto para preto recessivo é um cinza fechado é um cinza mais escuro que nem a foto daquele filhotinho que foi mostrado aqui agora há pouco na apresentação da mesma forma o indivíduo capa preta portando a informação do preto recessivo o asinho ele vai ser um capa preta com uma extensão de manto maior tá mas os animais da série K do GNK eles não não tem essa característica de passar para frente passar para sua prole uma pigmentação mais escura mais fechada então assim ah vou cruzar um animal preto dominante com um cinza e aí então meu cinza vai sair um cinza mais fechado negativo esse cinza vai sair como se estivesse formando par com outro indivíduo capa preta ali da série Agut o preto dominante ele não escurece digamos assim a tonalidade do cinza ele não aumenta a extensão de manto do capa preta ele é simplesmente uma cobertura a grosso modo se for comentar ele é uma capa ele é um manto sobre o conteúdo da série A da série Agut ou os indivíduos filhos desse animal preto dominante vão nascer pretos ou eles não vão ficar com a sua coloração enriquecida isso é algo acho interessante para os criadores o pessoal tem essa dúvida às vezes me procuram para comentar eu de verdade também faz relativamente pouco tempo que eu estou criando com o preto dominante eu fiz a primeira importação de uma cadela da Rússia em 2016 para 2017 então a receita eu estou com as primeiras linhadas estou criando há mais tempo sim o cinza o cinza já está um trabalho mais amadurecido mas o preto eu ainda estou estudando escutei bastante antes de fazer essa importação depois ano passado eu acabei trazendo outra fêmea da Rússia também com o preto dominante mas ainda é um trabalho em fase de amadurecimento ainda em fase de estudo Marcelo vamos para os números agora bora põe para nós aí o Elton a gente tem a questão de colocar aí na nossa apresentação o percentual de cães registrados no CBPA de 2015 para cá claro que para o ano de 2020 a gente fez uma parcial eu elegi o ponto de corte ali no final do primeiro semestre a gente tem um delay aí o atraso desde o nascimento do filhote a fase de verificação de ninhada encaminhamento da documentação para o clube para a emissão do registro isso aí leva pelo menos quatro meses talvez um pouco mais então fizemos um ponto de corte em 2020 no final do mês de junho e os números eles mostram um pequeno aclive uma pequena acréscimo no índice de cães pretos muito pouco perceptível ali em 2015 o número de cães o percentual de cães pretos registrados no CBPA de filhotes de novas linhadas girou em torno de 2% é muito pouco e os cães cinzas 5% sendo que os capa pretos lá em 2015 eles representavam 93% da população dos cães pastores alemães aqui no CBPA no ano seguinte repetiu esse índice de 93% de capa preta mudou um pouquinho ali o cinza caiu um pontinho o preto aumentou um ponto percentual no ano de 2017 o capa preto encolheu um pouco e houve um aumento do cinza esse número deu uma flutuada o preto permaneceu nos 3% em 2018 o capa preto encolheu mais um pontinho o cinza aumentou mais um ponto o preto se manteve na mesma então assim a gente percebe uma estabilidade eu tinha uma impressão e hoje ela se mostra errónea de que o pastor alemão preto ele podia estar crescendo a população podia estar ganhando no mercado porque muitas pessoas têm me procurado do ano passado pra cá principalmente depois que comecei a levar os cães pretos pra exposição e competir com eles aumentou a procura mas na verdade não reflete com o número que a gente tem de registros do clube brasileiro do pastor alemão a gente continua com um número a meu ver na minha opinião muito raso de cães pretos ou cinza e um número extremamente acentuado de cães capa preto eu fico um pouco chateado me parece um pouco de um inconsciente coletivo porque a gente acaba principalmente porque esses cães capa preto são quase todos homozigoto capa preto capa preto então a gente está perdendo uma carga genética os pretos ali estão a 2% da população lá em 2016 2015 é quase que extinção em 2015 era 2% é quase que colocar em extinção esse tipo de pelagem dentro da raça e é um movimento que eu vejo muito forte aqui no Brasil Uruguai e Argentina e não percebo na América do Norte nem no Leste Europeu em que PS tem essa luz essa possibilidade de melhora do número dos pretos com o advento do preto dominante com a aparição dessa linhagem de preto dominante o preto devagarinho está ganhando um pouquinho agora chegou a 4% no primeiro semestre desse ano a gente tem que esperar fechar o ano para fazer o balanço oficial mas como o Dimas falou é um atalho o preto dominante para quem está nessa linha na linhagem da exposição da criação o preto dominante ele passa a ser um atalho porque tu abrevia tu consegue usar a carga genética do capa preta e trazer ela para dentro de uma linhagem de pretos se fôssemos trabalhar isso com o preto recessivo é muito mais difícil precisariam de várias gerações trabalhar com uma consanguinidade talvez uma consanguinidade mais estreita para conseguir gerar indivíduos pretos então o preto recessivo ele é bem mais difícil de se trabalhar então essa linhagem do preto dominante pode ser um alento mas eu não me animo muito acho que o pessoal ainda é muito conservador nessa questão do capa preta o público leigo também tem essa preferência o pessoal que o público leigo que me procura procura filhote de capa preta normalmente quem quer filhote cinza ou preto é aquela pessoa que já tem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado da raça está procurando alguma coisa mais pontual especialmente no cinza eu tenho uma procura maior por pessoal da área militares gostam do cinza eu tenho essa característica de pessoal que é policial militar agora uns dias atrás me procurou um indivíduo um companheiro da força aérea que está procurando um filhote cinza o cinza tem essa fama essa característica de ser um cão mais voltado para o trabalho e aí entra algumas outras características que se percebe no cinza que no preto no capa preto eu particularmente não tenho percebido alguma pitidão alguma dominância maior mas aí são coisas que a ciência não comprova é só uma percepção mesmo de criador Humberto você comentou até da sua vontade eu também achava que a gente ia ver um número maior agora em 2020 nas últimas três exposições a gente viu bastante preto então você acredita que em 2021 claro que não é a sua vontade estou dizendo estatisticamente Ibope é época de eleição agora você está falando de ponto para cima ponto para baixo o que você acredita você acredita que realmente é uma tendência porque eu vejo uma procura bem grande por preto concordo contigo que tem ali uma não sei se eu vou estar utilizando a palavra correta uma discriminação às vezes os leigos quando me ligam também falam assim me manda foto do pai e da mãe quando você coloca a foto de um preto ah não quero capa preto policial não mas você tem que fazer o trabalho de formiguinha então qual é a sua opinião para 2021 vamos ver se você acerta a gente faz uma live em 2021 para ver bora vamos salvar isso aqui então a gente compara eu Marcelo tenho percebido um crescimento dos pretos em exposições em linha de estrutura e criação essa percepção já vem de exemplares na Europa a gente percebe a Itália apresentando cães pretos a gente tem o Rio de Collis Torici que alcançou uma posição de destaque na Ziga Alemã do ano passado em 2019 tem outros cães destacando em exposições de criação como eu falei na Estônia a gente tem esse ano um VA1 que é um cachorro preto como a gente teve na Rússia alguns anos atrás e nas pistas aqui no Brasil também nos eventos de criação nas exposições de estrutura e criação tem aumentado o número de cães pretos em pista e isso não deixa de ser uma vitrine também para as pessoas que estão entrando para o meio estão chegando nesse mundo do pastor alemão então eu acho que é uma tendência de aumentar sim eu esperava eu extraí esses números do clube ainda hoje e esperava haver um número maior tanto para 2019 quanto para 2020 mas não foi o caso mas acredito sim que esse número da população de pretos vai ter um incremento principalmente com essa introdução da linhagem do preto dominante a gente teve algumas importações pelo menos umas 4 ou 5 que eu lembro de cabeça essa linhagem russa e a gente tem outra linhagem aqui dentro do país também com preto dominante uma linhagem mais antiga particularmente minha experiência pessoal eu levei uma cadela preta na Ziga Uruguai do ano passado em setembro do ano passado em Montevidéu e ela venceu uma pista começou com 12 animais em pista e o juiz alemão acabou colocando a pretinha na ponta a gente conseguiu uma Ziga em preta e os uruguais vieram comemorando vibrando e tinha pessoal argentino na beira da pista torcendo pela preta e alguns comentaram comigo o seguinte cara a gente não via um preto pegando o pódio aqui numa Ziga do Uruguai desde o fim dos anos 80 e início dos anos 90 e o pessoal comemorando então assim eu acho que sim eu percebo um espaço para o preto até por achar bonito e por me interessar nessa linhagem que eu acabei trazendo e assim tem um retorno positivo muita gente falando bem elogiando e comentando o próprio Jairo do Canil House Zuri que agora está com uma adquiriu do doutor Jason Kreps lá uma exemplar preto então assim a gente vê criadores de destaque na criação nacional trazendo para o seu plantel exemplares pretos então assim eu aposto que os pretos vão crescer sim acho que é uma população que tende a aumentar e torço por isso legal vou agora só mais dois slides aqui Dimas daí se você puder comentar vou para os dois últimos slides para depois a gente entrar em curiosidades aí e nas polêmicas tem que dar tem que dar um pouquinho de emoção está muito técnico Uériton coloca para a gente esses dois slides eles mostram exatamente esse assunto que vocês estão conversando sobre o crescimento do preto em relação a outras cores então o que acontece na minha opinião acho que o preto vai crescer sim só que é muito lento exatamente porque se eu partir do preto vindo da série Agut eu preciso de um pai portador uma mãe portadora e assim ainda eu vou ter ali 25 se nenhum dos dois indivíduos for preto apenas 25% da ninhada então assim é muito lento esse crescimento agora a demanda por cães pretos é muito grande ou por cinzas portadores de preto então é a gente vê aí os cães que mais acasalaram na Europa né essas informações aí são do site Working Dog que é o site mais usado aí pelo pessoal dos cães de trabalho e os acasalamentos mais visitados e tal então a gente vê que assim o cão capa preta portador de preto o cão cinza portador de preto são esses cães que estão sendo mais utilizados tanto para que venha o preto realmente quanto para que a gente tenha cinzas mais pigmentados ou a gente tenha capa preta né também mais escuros ali é e eu vejo o pessoal do né eu crio cães de trabalho aí a maioria das pessoas sabem e muitas pessoas falam assim eu não ligo para a cor a cor para mim é né irrelevante só que quando chegam na linhada para fazer a escolha todo mundo se encanta pelo cão escuro porque realmente o cão escuro especialmente um cão de né até os cães do leste europeu eles já tinham essa característica de serem pretos ou cinza escuros porque eles são cães que intimidam mais muitas vezes quem opta por um pastor alemão ele quer um cão de guarda então é um cão que tem uma aparência né de intimidação diferenciada e tal então tem uma procura é nítido né pelos cinzas portadores de preto cinza escuro e os pretos é uma demanda grande e só que a gente não consegue produzir esses cães porque vindo da série agute é muito lento esse crescimento agora vocês já terão um ganho muito mais expressivo usando esses cães pretos vindos da do GNK né do preto dominante então acredito assim como Humberto aí que a gente deve ver nos próximos anos esse número dos cães pretos aumentando bastante e vale lembrar também que assim a grande maioria no Brasil né esmagadora maioria dos cães pastores alemães nascidos no Brasil são de linhagem de exposição e que são os capa pretas né então a gente ainda tem uma porcentagem muito pequena de cães de trabalho no Brasil que eu acredito que também vá subindo aos poucos então acredito que mais cinco anos no ano que vem é difícil falar Marcelão mas em cinco anos a gente vai ver uma mudança mais significativa nesse cenário aí nessa tabela você vai deixar o Humberto triste pô eu quis deixar ele mais feliz mas vamos lá pra bom primeiro Priscila você que fez a pergunta do Locos Sky fala pra gente se realmente o Humberto explicou se ele tentou enganar a gente se tem alguma dúvida coloca pra gente aí Dimas agora sem titubear qual que é a sua preferência cinza preto ou capa preta cinza portador de preto o Black cinza 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 Boa vamos dar uma geral aqui vamos dar uma geral aqui o Geraldo comentou de consanguinidade Geraldo eu vou te convidar pra deixar um gostinho aí a gente vai fazer uma live sobre consanguinidade então vou deixar essa se tá na moda agora falar spoiler né então deixar essa esse gostinho aí Nina como manter a variabilidade genética quando a cor muitas vezes pesa tanto na seleção dos cães como lidar com o preconceito com cores quem que pega essa os dois né mas eu vou começar aí eu gosto de falar exatamente desse assunto consanguinidade como eu sempre falo até por ser veterinário trabalhar com outras espécies animais então eu vejo a consanguinidade como um problema então acho que a gente tem que realmente diminuir esse preconceito eu acredito que esses cães por exemplo que estão vindo pro Brasil aí do GNK esses cães do leste europeu eles tem um sangue mais aberto né eles tem uma linhagem diferente tanto que eles vêm trazendo preto então acho que é um incremento além da cor é um incremento em saúde portanto assim eu eu acho que assim a gente tá muito próximo do cão ideal e eu acho que agora a gente tem que começar a pesar no começo todas as raças a gente precisa de uma certa consanguinidade pra definir um padrão mas chega um momento que o ganho morfológico é tão pequeno em detrimento de um problema muito maior de saúde então é isso que eu acho que as pessoas hoje tem que começar a pesar é válido ainda antigamente eu precisava trabalhar com consanguinidade eu precisava fixar o meu tipo eu precisava fixar muitas coisas ali dentro da raça hoje já tá muito homogêneo então e o sangue já tá muito mais fechado então eu trabalhar com consanguinidade hoje eu tô perdendo muito em variabilidade genética tanto que hoje assim os protetores e alguns especialistas estão batendo nos criadores de cães de raça exatamente nisso né porque as raças que tem muita consanguinidade elas vêm apresentando muitos problemas de saúde então o pastor alemão ainda é uma raça muito saudável por mais que algumas pessoas falam ah o pastor alemão tem displasia tem mas é porque a gente monitora muitas doenças né não tem nenhuma outra raça que é feito assim é obrigatório tantos exames ou mesmo que as pessoas mesmo que não seja obrigatório vão atrás de fazer uma criação realmente melhorada por isso que é mais dá a impressão de que tem uma incidência maior mas na verdade é essa questão né que a gente vai atrás de saber realmente e usar os animais mais saudáveis mas poucas pessoas estão atentas a isso que os problemas que a consanguinidade traz então eu acho super válida a pergunta aí eu acho que todos nós criadores devemos estar atentos a isso conversar com biólogos com veterinários ver os efeitos disso em outras espécies pra que ajude a gente ter alguma referência não sou contra tá não sou contra cruzamento com sanguíneo mas eu acho que tem que ser feito em alguns casos e com bastante conhecimento tem uma questão importante a ser citada eu considero importante nessa linha do que o Dimas vem falando a gente tem uma série de critérios pra criação e seleção no pastor alemão né o nosso regulamento de criação ele é bem rico bem específico em que pese outras raças do sistema CBKC não tem uma limitação tão grande quanto nós temos por exemplo na questão da consanguinidade hoje ainda prevalece a consanguinidade 3-3 como mais estreita tem um movimento aí né pra retornar a consanguinidade 3-2 mas no sistema CBKC não existe essa limitação então acontecem a gente sabe que acontecem acasalamentos com uma consanguinidade mais estreita do que isso e que sim a gente sabe que pode trazer um problema de saúde maior com relação a displasia a mesma coisa que se falou a gente tem um controle de displasia tem um um sistema pra controlar isso e delimitar e hoje o pastor alemão no ranking da OFA a raça pastor alemão tá lá na 35ª 36ª posição no ranking de raças com maior incidência de displasia o que mostra que esse trabalho que vem sendo feito nas últimas décadas aí de seleção genética pra acasalamentos em relação a displasia coxofendal e displasia jupotelo ela tem mostrado efeito mas concordo exatamente assim embaixo do que o Dimas comentou se precisou fixar um tipo que hoje tá mais homogêneo então a necessidade de fazer acasalamentos com sanguíneos hoje não é tão grande como já foi há um tempo atrás então basicamente isso Humberto pegar o gancho aí casa do Linhador sabem algo relacionado a linha do Enosh Vom Amazes e Filhos Azuis desconheço não até o momento nunca tinha ouvido falar nada a respeito do Enosh passar essa questão de Filho Azul não tô sabendo tem alguma informação Dimas eu sei que é mais estrutura a pergunta de linha mas não sei eu até sei qual que é o cão o Enosh mas não não tenho informação nenhuma sobre o que ele tem produzido legal José Jorge por que o capa preta tem várias sonoridades de cor um mais escuro que outros que são mais claros quer responder Humberto basicamente já foi comentado pelo que o Dimas comentou ali o cão que é portador do preto recessivo ele tem uma extensão de preto maior no seu fenótipo ele vai demonstrar um preto em que pese nos cães de estrutura a gente tem essa questão do preto do capa preto homozigoto a maioria da população tem uma carga genética pra capa preto homozigoto alguma pequena variação de um indivíduo pro outro vai acontecer e aí a gente tem que levar em consideração os ancestrais próximos avós bisavós alguns cães a gente percebe que tem uma extensão de manto mais curta outros tem o manto vai até a altura da barriga não sei se não ficou muito clara pra mim a pergunta mas se é isso aí tem que levar em consideração os ancestrais próximos pra questão exclusivamente da máscara da extensão da máscara que é uma coisa que se busca na linha de estrutura hoje em dia os cães com uma máscara mais uma abertura maior com uma máscara maior existe um gene específico que define a máscara que é o gene E mas não se tem grandes estudos grande conhecimento científico ainda de como funciona essa questão da extensão da máscara não sei se o Dimas poderia completar mais alguma informação nesse sentido Dimas eu até ia comentar que assim a gente acabou limitando porque são muitos genes muitas informações e às vezes acabamos confundindo as pessoas e não tirando as dúvidas né mas o Humberto até queria falar exatamente desse gene que é a extensão da máscara ele está relacionado à máscara mas também isso aí essa extensão ela pode vir até o peito então tem alguns cães que tem uma marcação mais clara parecida com aquele Tando Rottweiler né o peito também marcado e quando o cão tem esse gene da extensão da máscara da máscara ele pode refletir no peito dele também um cão mais escuro então aí não está relacionado à série Agut nem ao preto dominante ao K mas está relacionado a um outro gene que é esse da extensão extensão de máscara né então na verdade é uma combinação de genes o que é mais expressivo o que a gente não é mais expressivo mas o que a gente o que determina em maior parte a cor do cão é o gene Agut mas tem esse gene da intensidade tem o gene da extensão da máscara essas coisas que também influenciam mas eu acredito que a pergunta do colega e do amigo até está relacionado a isso que o Humberto falou primeiro de repente o outro alelo ele é um capa preta capa preta com os dois alelos para capa preta então ele é um cão mais claro ele é um capa preta com gene para preto então é o cão mais escuro que a gente comumente vê nos cães de trabalho então acho que isso como é mais significativo quando a gente vê o fenótipo do cão eu acredito que ele esteja relacionado a isso legal nosso amigo carioca Antônio Neves com exceção dos animais pretos recém importados nos casos as fêmeas vocês tem visto no Brasil macho com preto dominante as primeiras importações são de 2016 2017 o que significa que hoje a gente já tem cães maduros dessas primeiras matrizes que vieram já com na idade entrando na idade reprodutiva na idade acasalada a gente não eu não me lembraria agora o nome de um cão de destaque assim vista criação preto dominante mas a gente tem tem alguns que já são dessa primeira leva digamos assim depois da importação das primeiras matrizes gestão em unidade reprodutiva legal nossa amiga Aline de Assis eu vi não muito tempo atrás um grupo de IPA dois capas pretas gerarem três cinzas três capas pretas e três pretos daí tava até rolando um bate-papo aqui é possível isso? quem é o verificador da ninhada? não tá estranho é que por foto assim é complicado a gente vê muita publicação muita coisa estranha na internet mas sim o Dimas comentou antes dois indivíduos capa preta não podem gerar um filhote cinza porque o cinza ele é geneticamente mais dominante que o capa preto então dois dois indivíduos capa preta eles podem gerar indivíduos capa preta ou pretos mas nunca dois capa preta vão gerar um cinza essa matemática não fecha exato vamos ver aqui mais a Priscila comentou como se chegou ao locus K de onde ele veio ou como ele surgiu para se chegar a ele já que a princípio o preto seria desde o início da raça recessivo deixa pra você aí Dimas essa daí ou desculpa você ia falar Humberto pode falar pode falar assim vou só pontuar esse GNK dos indivíduos que a Marge Kiusman que é uma criadora da Estônia que foi quem trouxe o preto dominante mais para a Europa ocidental essa cães está mapeada até a década de 60 mapeada não é mapeada com teste genético mas os cães são identificados até o início da década de 60 sempre com um indivíduo preto sendo um ancestral próximo sempre voltando uma geração para trás sempre aparecendo pelo menos um cão preto nessa linhagem então se estima que pelo menos desde a década de 60 essa linhagem vem se perpetuando lá no leste europeu mas principalmente na Rússia de outras linhagens eu não saberia falar esse GNK ele está presente em todas as raças de cães o doutor Dimas pode complementar até assim como eu falei nos cães de trabalho a gente não vê o GNK o pastor alemão eu fui procurar há anos atrás começou a surgir o pessoal procurando e realmente todas as pesquisas eu sempre peço o pedigree do cachorro que aparece deixa eu dar uma estudada me mostra o pedigree e sempre caminha para o leste europeu para uma mesma linhagem que eu também vejo que é a saída década de 60 não sabia inclusive o Humberto que está passando essas informações para mim mas sempre vai a essa linhagem então eu acredito que assim antigamente a gente não tinha existia uma série de outros genes que apareciam até porque não existia um controle 100% e como foi falado outras raças tem o GNK dominante aí presente então talvez não esteja na raiz lá de onde veio do Max Stefanitz e tal mas foi algo que apareceu e é algo que até me chama mais atenção por isso por não ser comum então é um cão que eu vejo que tem uma origem genética diferente dessa maioria do que a gente tem aqui hoje e que aí mais uma vez de repente são cães hoje a gente tem testes genéticos onde a gente pode ver no locus específico ali né pra ver se esse cão a gente pode fazer um painel de cores seja da série Agut ou até do K também né e aí vai mostrar se o meu cachorro por exemplo eu olho meu cachorro ele é cinza mas tá e aí o outro gene dele é o que é cinza capa preta então eu pego um fragmento de DNA uma amostra de DNA envio pro laboratório e eles me mandam um resultado falando quais são os dois alelos desse meu cachorro e hoje já é possível também a gente ver um percentual ali de heterozigose então ver o quanto esse cachorro tem que a gente fala de sangue aberto mas na verdade o nosso interesse é isso saber o quanto ele tem de homozigose ou heterozigose e tal e eu acredito que talvez esses cães aí tenham uma uma heterozigose até maior né isso traria também um benefício um benefício pra raça uma hora o Humberto tem que fazer não sei se já fez algum teste desses mas se fizer até informa a gente depois aí que eu tenho curiosidade em relação a isso olha doutor eu tô há tempos querendo fazer a amostra e mandar alguns laboratórios na Europa tem uma espécie de taxa promocional né quando a gente faz um pacote completo de testes só que eu gostaria de poder ter esse teste anotado em pedigree eu tô segurando essa esse envio desse teste genético porque sentiu uma indireta aí hein sentiu uma indireta aí a gente tem a faca e o queijo na mão Marcelo a gente já tem todo o protocolo pra teste de esplasia a gente tem todo um protocolo já pra coleta de DNA quando nossos cães são selecionados pra reprodução né então a gente já tem um mecanismo de controle pro juiz coletar amostra ou pro médico veterinário lá né no caso do exame de esplasia é um médico veterinário que carimba ali assina junto com o representante do núcleo então tá muito fácil tá caindo de maduro a gente oficializar essa coleta de amostra de DNA que é feito num swab né é um cotonete que a gente vai passar ali no cão e vai colocar essa esse swab numa embalagem específica e vai mandar pro laboratório pra pra ter o resultado esse teste genético pode nos mostrar o conteúdo do da série agute ali da pelagem do cão além disso também em questão pra controle de doenças genéticas melopatia degenerativa entre outras doenças já com marcadores né que a gente já pode fazer o teste então eu gostaria de fazer esse procedimento podendo anotar no pedigree dos meus cães e poder fazer constar no enfim na documentação dos meus animais mas sim eu eu tô programando aqui pras próximas gerações eu quero fazer um acasalamento entre dois animais preto dominante e quero tirar um 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 indivíduo homozigoto preto dominante essa é uma proposta minha como criador pras próximas gerações aí nos próximos anos eu quero criar um indivíduo preto dominante homozigoto e pra isso eu vou precisar de teste genético da minha dinha ali quando nascer a minha ada eu vou ter que coletar amostra e mandar pro laboratório então eu aviso vocês a gente avisa o Dimas a gente dá uma estudada nesse material bom Humberto aproveitar que o presidente tá na live mas a gente faz que ele não tá a gente nem apresentou né gente o Dimas já fez outra live a gente apresentou ele falou do canil então o Dimas ele é veterinário aí nosso coaching aí genético aí também criador de cães de trabalho o Humberto criador também e ele é o nosso diretor de TI do CBPA então a piada é a seguinte Humberto você tem o login do site você chega lá e coloca a gente começa já a computar se o Vera for ver já tá feito já então vambora chega chutando o balde já a gente só avisa ele fala cara foi sem querer que eu fiz isso foi sem querer agora tá valendo seguinte vamos lá ó Dimas acho que tem o seu fã clube tá aqui então vamos lá Márcio tem uma cadela da criação do Dimas drive incrível extremamente equilibrada a capacidade de aprendizado impressionante mordida diferenciada entre parênteses ele colocou assim a próxima aquisição quero desconto por isso que ele colocou esse comentário Rafaela Peixoto Dimas tem um preto que eu quero muito conhecer que preto é esse o Dimas é o Hyper von Duttenhoff é um cachorro que eu trouxe dos Estados Unidos é um super pedigree assim um cachorro muito muito legal é acredito que seja esse aí o Hyper será um prazer é mostrar o cachorro e a Rafaela né Rafaela Rafaela é será um prazer Rafaela quando você quiser conhecer o cachorro aí é só falar é um cachorro diferenciado legal sim muito legal legal a Cristiane acho que até um ponto é a gente não comentou mas falou falou mais sobre cores minha cadela capa preta tem lúpus eritematoso bem raro a gente não comentou sobre isso não sei se o doutor Dimas pode dar um comentário na questão do viés veterinário o lúpus é uma doença de caráter recessivo é que a gente aqui na verdade teriam várias teriam várias doenças que a gente poderia estar falando genética mas a gente acabou optando realmente por falar a questão de coloração de pelagens mas enfim o lúpus ela tem esse caráter genético é tratamento complicado é um animal que não deve o criador deve ter consciência disso né e tentar até fazer uma busca pra pra mapear isso aí nos pais e avós enfim pra que não passe pra frente né porque é algo sofrido pro cão pro proprietário então eu não lembro se ela falou aí se ela comentou qual o lúpus que é porque tem de pele e tem um que acomete até órgãos mas enfim tem acredito que o que ela quer dizer é que se tem né e realmente tem essa correlação genética e que cabe a nós evitar né assim como outras doenças isso aí a Aline ela colocou assim se vocês sabem se tem algo sobre cães azuis se tem algum relacionamento da má nutrição ou estresse materno se isso daí é lenda ou se procede quer responder essa aí Humberto você já falou né de diluição falou já qual que é a causa na verdade então é o Humberto aquele Humberto já falou então o que tem a ver na verdade é com genética é higiene não tem a ver com o ambiente o ambiente não muda não muda a cor de pelagem do cachorro né então isso aí é mito legal a Cristiane que falou do lupus falou que é lupus de pele mesmo até ela recebeu aí ajuda com doações tudo eu entendi que acho que ela adotou o cão é isso Cristiane não entendi o recebo de doações entendi que ela adotou o cão entendi José Jorge só só Marcelo ainda falar um pouquinho disso aí já que você falou de adoção acredito que seja um pastor alemão o cão dela mas o pessoal fala muito hoje adoção que é super legal e abandono essas questões e às vezes critica o criador nós que criamos os cães de raça mas na verdade a gente com uma criação responsável a gente consegue evitar uma série de doenças que não são só os cães de raça que tem os cães sem raça definida também então eu acho que o trabalho do criador é um trabalho bastante difícil bastante custoso né a gente sabe que acho que a maioria aqui mais tem prejuízo do que do que algum ganho financeiro realmente faz por gosto por hobby e nós criadores conseguimos controlar uma série de doenças como essa né e coisa que os cães reproduzindo ao acaso é muito mais complicado legal Humberto colocaram um comentário aqui José Jorge na raça humana temos o teste do pezinho nos bebês seria possível realizar esse teste em cães e diagnosticar precocemente algumas patologias acho que foi quando você estava comentando do o teste genético que se tem os testes genéticos que se tem disponíveis hoje eles não tem idade qualquer cão qualquer faixa etária pode ser feita uma coleta de material biológico e envia para o laboratório para análise algumas doenças tem traços hereditários é possível mapear e aí o animal não é recomendado para reprodução ou se ele é portador tu vai poder jogar às vezes tu tem um animal afetado até tu pode usar um animal afetado desde que tu use do outro lado a forma a par com um animal que ele não que ele não tem traço nenhum daquela doença e tu vai gerar uma ninhada de portadores mas nenhum dos que vai nascer vai ser afetado então esses testes genéticos são feitos a qualquer idade dá para pegar uma ninhadinha recém-nascida com o suave ali coletar o material e mandar para o laboratório para análise não tem idade eu não sei se eu entendi da mesma maneira que você até viu Humberto eu entendi quais patologias que a gente consegue realizar com testes não sei se como é que você entendeu Dimas a pergunta é pode ser isso né o que eu acho que o Humberto respondeu ali mas aí ainda acrescentando ao que o Humberto falou que a gente pode fazer realmente em qualquer idade o que hoje assim tem mais evidência dentro da raça é a mielopatia degenerativa então literatura a gente encontra aí mais ou menos 40% dos cães portadores na prática aí com por volta de 100 cães ou mais que a gente já enviou do Brasil esse número bate né sendo 40% dos cães portadores lembrando que esses esses cães não devem ser excluídos da reprodução porque senão a gente volta naquele problema da endogamia a gente tira um número muito grande de animais da reprodução e aí com isso a gente evita né na verdade erradicaria até a mielopatia degenerativa por ser de caráter recessivo mas nós traríamos outros problemas então é muito importante que a gente faça um é um mapeamento hoje assim a gente pode testar mais de 100 doenças se eu mandar uma amostra de DNA do meu cão para um laboratório nos Estados Unidos ou na Europa eu consigo saber para mais de 100 doenças se ele é portador se ele não é portador né então mas assim de maior incidência dentro do pastor alemão é a mielopatia degenerativa o resto é mais raro eu acho que é válido testar eu testo MDR1 que é hipersensibilidade a medicamentos né como a ivermectina mas assim é muito difícil dentro da raça a gente achar um animal portador então o que eu teria uma maior atenção num primeiro momento realmente seria a mielopatia degenerativa eu acho que isso aí é muito importante a gente tem que levar em consideração cada dia mais com certeza até pela facilidade de evitar né é só não colocar dois cães portadores é é fácil tirar é fácil tirar vamos vamos aqui agora caminhando para o final o Antônio Neves a fama dos pretos não possuiria uma boa ossatura tem fundamento isso em 2020? doutor Gimas a gente conversou a solucionária de semana né é é olha eu acho que não na verdade assim não quer dizer não é a cor não está o fenótipo aliás a estrutura do cachorro não está relacionada a cor e nem mesmo o temperamento né eu escuto muita coisa o cachorro preto é nervoso o cachorro preto é agressivo o cachorro na verdade assim não é a cor que faz o cão ser agressivo ter menos ou mais ossos ao meu ver isso aí está relacionado à origem então se a gente pegar por exemplo cães do leste europeu a seleção dos cães do leste europeu eles priorizavam cães que realmente tinham uma agressão civil mais marcada porque muitas vezes esse cão era usado como guarda de fronteira é ou era mais como um cão de guerra realmente né um cão de guarda e às vezes trabalhava até sozinho então era um cão que ele tinha que mostrar uma agressão então a gente antigamente se pegaria 20 anos atrás quando a gente via um cão preto especialmente esses aí que vem da série agute eram cães que tinham alguma coisa vindo do leste europeu em poucas gerações e lá eles faziam essa seleção então era comum que a gente encontrasse cães mais bravos né vindos do leste europeu e aí o mesmo se aplica para a questão de ossos e eu acho que até tem um pouquinho a ver daí porque eu vejo até o contrário né como os cães do leste europeu eles tinham selecionavam cães mais agressivos realmente mas também selecionavam cães que tinham uma aparência mais robusta cães mais ossudos com a cabeça mais proeminente top marcado então eu acredito que seja até um pouco o contrário talvez seja até um pouco de ilusão de ótica assim porque o preto você pega algo branco algo colorido ele parece maior do que o preto né se pegar os cães da minha criação aí o pessoal dá uma olhada acho que não tem não faz jus né os pretos eles são ou tão ossudos quanto os outros ou às vezes até um pouco mais eu gostaria de fazer uma observação talvez por ser tão raro né por ser mais raro de se ver o preto excessivo que era o que se tinha até os 80 anos 90 daqui a pouco começou a se usar uma consanguinidade pra conseguir perpetuar esses pretos né cães formando pares e aí se perdeu um pouco se usou uma linhagem se fechou consanguinidade em cima de uma linhagem que era mais leve tinha menos ossatura porque realmente tem muito desse boato assim ah o preto é mais leve quando eu adquiri trouxe os primeiros animais pretos que eu trouxe pro plantel também me diziam isso ah mas tu vai criar com preto pô preto é mais leve na verdade não vejo assim também tem a mesma impressão do Dimas assim o que determina mais isso vai ser a linhagem que vem o cachorro do que necessariamente a cor do pelo cachorro que vai condenar ele a ter uma uma ossatura mais leve não vejo assim legal a Nina ela colocou assim ouvi casos de fever goat sendo confundidos com azuis no caso esses cães realmente não pegam documentação é bom não passa na verificação de linhada até onde eu sei a despigmentação ou outras falhas não vão passar não vai ser emitido o registro pra esse animal se o Doutor Dimas quer complementar alguma coisa exatamente isso não vai a gente tem o padrão o padrão nosso o cinza o capa preta e o preto qualquer coisa fora disso ele acaba não tendo registro então pode pode ser confundido sempre seria legal assim fazer testes genéticos pra pra tá avaliando exatamente o que é qual o gene envolvido em algumas características que a gente vê no fenótipo do animal mas independente disso ele tá fora do padrão não vai não vai dar registro legal o canil von opus uma das melhores lives até hoje e ele colocou uma pergunta que conseguimos fazer o exame de genética aqui no Brasil para sabermos se ele é recessivo ou dominante a gente até comentou isso na outra live sim é possível tem laboratório no Brasil que faz temos laboratório no Uruguai também em Buenos Aires na Argentina é que de fato o valor mais atrativo é fechar um pacote de exame e tentar mandar esse exame pra fora ou para os Estados Unidos ou para a Europa mas é possível sim em São Paulo tem laboratório que faz esse exame e dá pra fazer apenas o teste da pelagem por exemplo se não quiser fazer mais de um marcador faz pra um único marcador todo dia beleza é isso aí acho que perguntas aqui acabou viu gente querem comentar mais alguma coisa pra gente seguir pro final aí eu gostaria de agradecer ou vai ser só lanche aí aqui vai ser pizza viu eu gostaria de agradecer realmente quem ficou com a gente até agora nos ouvindo é um assunto que muitas vezes é um pouco teórico até um pouco chato mas é importante esse entendimento pra criador pra verificador de ninhada e mesmo pra quem é só um entusiasta conhecimento nunca é demais então então a nossa ideia era trazer um pouquinho era trazer um pouquinho disso aí pra vocês agradecer o Humberto que tá fazendo uma criação muito legal lá no sul trazendo esses cães que eu acho muito interessante esses cães com preto dominante já tem um tempo já tem um tempo que eu venho conversando com ele ele realmente tem estudado muito essa linhagem e investido nisso queria parabenizá-lo inclusive e o Marcelo e o pessoal do CBPA agradecer o convite também espero que tenham gostado o Liminha falou assim que a média ficou sempre alta nos nossos números então cara vocês estão de parabéns porque eu o pessoal já tem que aguentar então não é uma questão de gostar ou não os caras tem que aguentar então faz parte bom Marcelo então eu queria reforçar o que o Dimas falou agradecer a oportunidade a vocês agradecer por todas as dicas aí que a gente vinha conversando sobre esse assunto durante a semana eu e o Dimas para montar a apresentação aqui para a live para mim é uma grande oportunidade estar aprendendo com vocês e compartilhando um pouquinho do que eu tenho estudado nos últimos tempos eu queria dizer que a gente tem os artigos lá no site do Clube Brasileiro do Pastor Alemão no site tem dois artigos sobre essa questão das pelagens tem um que é bem que eu me baseei bastante estudei bastante o artigo do Dimas que já faz um bom tempo está lá nos últimos tempos eu coloquei especificamente sobre o Preto Dominante que é uma linhagem que eu vim estudando já desde 2014 que eu tenho estudado mas finalizar então agradecendo a presença de todos por terem nos acompanhado aí por o CBPA por estar nos oferecendo essa oportunidade de trocar essa ideia gente que agradece de verdade pessoal eu sofri durante a semana que esses dois ficavam falando privado eles não ficavam compartilhando material só para me pegar na curva entendeu eu tive que estudar aí por fora para conseguir aguentar esses caras aqui mas de verdade agradeço vocês dois aprendizado sempre até o William comentou nenhuma teoria é tediosa com bons professores valeu William valeu William então obrigado o Humberto comentou algo bem interessante acho que a gente nunca chegou a ter esse comentário na live mas a gente tem material artigos bem interessantes no nosso site até se o Elton puder fazer a gentileza de colocar o site do CBPA para vocês tomarem nota e e é isso aí agradeço vocês como final aí até semana que vem até quarta até dia 18 18 do 11 inscrições para a exposição do Rio de Janeiro quem vai julgar o nosso amigo Luiz Cartacho então vamos prestigiar vamos ver quantos pretos quantos cinzas e capa preta serão na pista vamos ver se a gente vai aumentar ou não não queria falar não mas estou levando um preto uma pretinha na verdade uma neguinha vamos ver e valeu valeu e vamos vamos também de novo reforçar gente o nosso combustível aí da live é a participação de vocês então a gente agradece a gente brinca para dar like tudo para compartilhar mas é nosso combustível aí para para fazer isso isso continuar tá bom agradecer tinha mais uma coisa que o Elton o Elton comentou assim para a gente dar parabéns para a Nilza mas a Nilza não entrou na live então eu não vou dar parabéns para a Nilza entendeu a menos que ela apareça agora brincadeira as partes Nilza muitas felicidades beijo no coração aí Deus te abençoe sempre gente quinta-feira que vem próxima live o assunto aí a gente vai tá fazendo mistério a gente daqui a alguns dias aí a gente já divulga para vocês grande abraço vou parar de falar aqui valeu obrigado Dimas obrigado Humberto valeu gente abração valeu boa noite